Olá, bom dia, meu nome é Ângela, eu sou engenheira agrônoma, mas eu sou também especialista em educação à distância. E hoje eu quero comentar um post que eu vi no Facebook, porque durante todo esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, o que eu tenho feito em redes sociais é a defesa do ensino na modalidade à distância, de pelo menos parte da carga horária nessa modalidade. E hoje eu vi um post que me comandou um pouco, porque vai de encontro a toda essa minha defesa, vai de encontro a toda a visão que se faz necessária neste momento. Não é substituir o ensino regular, o ensino presencial regular das escolas públicas pela modalidade EAD, pelo ensino na modalidade EAD, não é isso. É pelo menos colocar parte da carga horária desse aluno para que ele cumpra à distância, para que ele faça atividades à distância. Então, hoje eu vi um post que falava assim, não romantize a EAD, professor não é youtuber, não é blogueirinho. Nem todos os professores que atuam na educação à distância são youtubers, são blogueirinhos. Eles apenas exploram essa modalidade, exploram essa alternativa a mais para tentar promover o ensino, né? Para tentar contribuir para o aprendizado aluno. Então, acho que a gente precisa melhorar um pouco essa visão equivocada que a gente tem, essa visão tradicionalista de que educação só se faz tete a tete com o aluno, presencialmente com o aluno. Nós temos uma galerinha aí super adepta das inovações, alunos do ensino fundamental, do ensino médio, super antenados, que entendem mais de tecnologia do que a gente. E a gente precisa explorar isso. Nós não vamos ter sucesso como professores se a gente continuar com o nosso modo ultrapassado de trabalhar. Nós não vamos ter sucesso se a gente não começar a explorar essas potencialidades que o próprio contexto nos oferece, né? Contexto de evolução que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos mudar um pouco essa concepção. Nós precisamos evoluir na sala de aula. Na época que saíram aqueles tablets para os professores da rede estadual aqui de Minas Gerais, eu presenciei colegas que dispensaram o tablet porque não sabiam usar e também não estavam dispostas a aprender. Isso é muito sério, gente. Peraí. Se você é um educador, você está na sala de aula, mas você não se abre ao novo, você ensina aquilo que tradicionalmente você já vem ensinando, mas você não está disposto a aprender o novo? Se você não está disposto a aprender, como é que você está disposto a ensinar? Vamos mudar um pouco essa visão equivocada que a gente tem? Porque se a gente tivesse mais aberto às inovações, se os nossos governantes também tivessem mais antenados a isso, né? Antenados a essas questões mais de tecnologia, de inovação, explorando alternativas a mais, a gente não estaria agora com tanto aluno dentro de casa, com tempo ocioso e prejudicados. porque as aulas vão ser repostas. Eu tenho certeza que toda escola vai fazer o seu calendário para reposição de aula, mas eu tenho certeza que não terá, as aulas não terão a mesma qualidade que teria se tivesse ocorrendo no seu tempo normal. Imagina se todos nós estivéssemos preparados para explorar essa alternativa a mais de ensinar a educação à distância, explorando as mídias. Imagina se nós todos estivéssemos preparados, né? Agora não teria professor aí de pernas por ar como se estivesse de férias. Tem professor que está amando tudo isso. Enquanto outros eu vejo buscando alternativas, gravando vídeo, fazendo live para o aluno, né? A gente precisa se abrir. A gente precisa se abrir às inovações. A gente precisa explorar as tecnologias que estão ao nosso alcance. Claro, tem muitos gargalos que precisam ser superados. No dia que o Zema declarou estado de calamidade, devido à pandemia, né? Ao Covid-19, ele falou uma coisa que me incomodou muito. Ele falou que os alunos que têm acesso à internet vão receber o material por e-mail e as atividades por e-mail. Enquanto que os que não têm vão nas escolas pegar o material. E o aluno que não tem condição de deslocar devido ao próprio isolamento, esse aluno fica prejudicado. Então, é um gargalo a ser superado para que a gente tenha um ESIM totalmente eficiente à distância. Mas não é por esse gargalo que a gente vai deixar de explorar essa modalidade a mais de ensino. Não é por isso que a gente tem que lutar para que sejam superados esses gargalos. Então, assim, boa parte dos alunos têm acesso à internet. No celular da mãe, do pai. Há muitos que não têm. Há muitos que não têm. Mas vamos tentar pensar em alternativa para que esse aluno tenha também? Porque não é muito melhor a gente tentar evoluir do que voltar? Não é muito melhor a gente tentar progredir do que regredir? Vamos pensar na alternativa para tentar resolver esse problema de internet que o aluno tem para que a gente possa inserir ele também? Vamos tentar pensar isso? Você tem internet na sua casa, no seu vizinho, tem um aluno em fase estudantil e ele não tem internet? Compartilha internet com ele. Já é uma forma de estar resolvendo esse gargalo. Mas não é fechar os olhos para essa possibilidade a mais que a gente poderia estar explorando de forma muito eficiente agora nesse contexto. A gente poderia estar usando esse contexto para trabalhar a distância com esse aluno? Não é impossível. Vamos ampliar nosso campo de visão? Vamos melhorar um pouco nossas concepções? Vamos sair do tradicionalismo? O insucesso na educação básica muito, deve-se muito hoje devido ao tradicionalismo, devido ao professor dizer não se faz aluno mais como antigamente, devido ao professor pensar que o aluno que ele tem que receber na sala é aquele aluno lá do tempo dos nossos avós. Ou, não é muito mais fácil esse professor evoluir? Não é muito mais fácil ele abrir sua mente e tentar se inserir nesse contexto de evolução que nós estamos vivendo? Não é melhor tentar se adaptar a esse perfil de aluno que a gente tem agora? Um aluno extremamente inteirado, com acesso às mídias, um aluno que entende muito de tecnologia, que sabe manusear um YouTube, um celular muito mais do que a gente? Então, assim, eu acho que nós estamos muito ultrapassados ao pensar que ensino eficiente só se faz com quadro e giz. Nós estamos muito ultrapassados ao pensar que ensino eficiente se faz apenas encher no quadro de texto para os alunos escrever. Vamos repensar isso aí para que a gente lute e reforce essa necessidade para que possamos contribuir, para que todos os alunos da rede pública tenham acesso à internet e consigam se inserir na modalidade à distância. Então, vamos lá. Tchau.